Olá pessoal, oi Caio, tudo bem? Lucas, Fátima, Guilherme, sejam bem-vindos, estamos de volta aqui com as nossas lives já paradas há algum tempo, Suelen, boa noite, estou te devendo uma resposta ali, né Suelen, daqui a pouquinho no finalzinho, quando acabar aqui eu te procuro, Bia, Antônio, boa noite Lucas, tudo bem? Dirigindo muito, tirou carteira recentemente, Marcelo, seja bem-vindo, hoje a gente vai fazer uma live aqui decidida meio de última hora sobre um tema em relação ao qual pairam muitas dúvidas, as pessoas perguntam muitas vezes aqui a gente já fez vídeo no IGTV falando sobre esse tema, já falamos dele em alguns cursos que nós demos mas é sempre bom retornar porque não é que a distinção seja difícil, é que ela é um pouquinho sutil, ela embola um pouco o pensamento, então ela exige muita atenção, a cada vez que eu falo desse assunto eu percebo que as pessoas nem sempre conseguem distinguir, assimilar, aprender com clareza essa distinção, então a gente achou que seria importante a gente fazer um registro aqui um pouco mais extensivo já dedicado exclusivamente a esse assunto, que é a diferença entre corpo, alma e espírito, principalmente entre alma e espírito que é justamente ali o ponto, a zona de confusão e que em relação a qual as pessoas perguntam com maior frequência sejam bem-vindos, pessoal que está chegando agora, Wallace, Bia, David, Dennis, boa noite Kauan, Márcia, seja bem-vinda pessoal que nunca esteve aqui, sejam bem-vindos, fiquem conosco, compartilhem a live aí com outras pessoas porque esse tema ele é importante, ele não é, apesar de poder parecer, ele não é um tema, vamos dizer assim de interesse apenas para aquelas pessoas que querem se especializar em filosofia ou em teologia na verdade ele é um tema cujo conhecimento está diretamente ligado com a nossa vida espiritual, com a nossa vida intelectual quer dizer, o que eu quero dizer com isso, se você entender bem essa distinção, a sua vida intelectual, a sua vida espiritual vai avançar muito mais depressa, porque ele diz respeito a regiões da sua alma que você deve conhecer porque as suas ações na vida intelectual, na vida de estudo e na vida espiritual, elas devem ser realizadas nessas regiões eu vou tentar explicar isso com mais detalhes ao longo da live, é que o Cauã está dizendo que já fez essa pergunta na catequese e que não ficou muito claro, é, nem sempre é uma deficiência da explicação embora a explicação não seja lá muito fácil, às vezes é da própria natureza mesmo, da distinção que exige uma atenção muito grande, então eu vou pedir isso de vocês, vocês vão ter que dispensar uma atenção um pouco mais constante e firme aqui no que a gente vai falar, mas não é difícil, não se assustem uma coisa bem simples da gente identificar essa diferença aqui, principalmente se a gente já tem alguma prática na vida de oração porque quando a gente falar do sentido da palavra espírito, aquelas pessoas que tem uma certa experiência na vida de oração entenderão com maior facilidade o que isso quer dizer já vou adiantando aqui, já vou pedindo uma coisa, um pré-requisito aqui esqueçam a noção espírita de espírito, não estou falando mal dos espíritas, não estou nem falando que a doutrina deles está errada isso seria um outro assunto, mas esqueçam essa noção de espírito como uma entidade meio fantasmagórica, etc, etc uma noção popular que a gente tem que nem é exatamente a dos espíritas, esqueçam isso o espírito é uma coisa muito mais simples do que isso, quer dizer, muito menos miraculosa, muito menos esotérica e ao mesmo tempo muito mais rica, muito mais elevada do que essa noção popular de espírito que circula por aí, como por exemplo quando nós falamos que tal pessoa viu um espírito esqueçam essa noção, esqueçam essa noção porque ela pode atrapalhar a distinção que a gente vai tentar fazer aqui então vamos lá, sejam bem-vindos aí, pessoal que está chegando corpo, alma e espírito, são três elementos que entram na constituição humana o ser humano, num certo sentido, é composto de corpo, alma e espírito muita atenção nessa palavra composto, por quê? aí já é um primeiro dado, uma primeira informação que tem que entrar na nossa cabeça de modo definitivo corpo, alma e espírito, essa distinção triádica não é uma distinção essencial quer dizer, não existe no ser humano três coisas absolutamente diferentes uma chamada corpo, uma chamada alma, uma chamada espírito na verdade, entre corpo e alma existe uma diferença clara e essencial corpo e alma são duas coisas que diferem essencialmente então o mais correto seria dizer, e é isso que a teologia cristã diz que o ser humano é formado de corpo e alma porque corpo e alma são realmente duas coisas diferentes a gente vai explicar a diferença entre elas no entanto, quando a gente fala de espírito a gente não está falando de uma coisa diferente da alma mas de um componente da alma de uma potência da alma, usando a linguagem filosófica de uma qualidade, de uma operação, de uma região da alma humana então, enquanto a alma difere essencialmente do corpo quer dizer, enquanto a distinção entre corpo e alma é uma distinção substancial por assim dizer a distinção entre espírito e alma é uma distinção acidental é uma distinção relativa porque o espírito nada mais é do que o nome dado para algumas operações da alma humana então, daí vem boa parte das confusões em torno desse tema porque você vai ouvir e vai encontrar algumas pessoas dizendo esse negócio de corpo, alma e espírito é coisa dos gnósticos é coisa de gnosticismo o cristianismo sempre acreditou e sempre pregou a existência de um corpo e de uma alma apenas não tem esse negócio de espírito quando a pessoa diz isso, o que ela está querendo dizer? é que não existe um espírito como um terceiro andar do indivíduo humano ele está querendo dizer justamente que o espírito não é algo que difere essencialmente da alma e por não ser algo que difere essencialmente da alma espírito ele está incluído naturalmente na expressão alma quem fala alma se referir na alma humana está incluindo dentro dessa alma a noção de espírito saiba essa pessoa disso ou não então como o espírito não é uma outra coisa que não a própria alma que não é um elemento da própria alma é muito comum nós encontrarmos pessoas dizendo que no cristianismo não existe essa diferença entre corpo, alma e espírito e que na verdade tudo é reduzido ao composto de corpo e alma se vocês não entenderam alguma coisa coloquem aí no comentário eu espero que a gente esclareça imediatamente no entanto se vocês pegarem por exemplo a carta de São Paulo aos tessalonicenses no capítulo 5 no finalzinho do capítulo 5 ele diz o seguinte é o finalzinho da carta e o Deus da paz vos santifique em tudo a fim de que todo o vosso espírito e a vossa alma e o corpo se conservem sem culpa para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo então quer dizer em São Paulo na carta aos tessalonicenses a primeira carta aparece essa distinção entre corpo, alma e espírito ele está dizendo isso ele está partindo de uma antropologia de uma visão do homem do ser humano cuja estrutura tem algum tipo de repartição triádica corpo, alma e espírito então não dá para a gente simplesmente negar que essa divisão esteja presente no cristianismo ela está presente de algum modo no cristianismo é claro que ela não é a mesma ela não vai ser entendida da mesma maneira como ela é entendida na tradição gnóstica ou na tradição oriental ou seja lá onde for é preciso portanto quando a gente encontra uma contradição desse tipo quer dizer por um lado a doutrina insiste em que não existe um outro elemento além da alma humana ali você tem o corpo e a alma não tem um terceiro elemento essencialmente distinto da alma isso a doutrina insiste nisso isso é um dogma da igreja por outro lado na carta de São Paulo aos Tessalonicenses em outras partes faz-se uma referência a corpo, alma e espírito então você tem uma aparente contradição como não pode existir contradição nas escrituras é preciso encontrar a articulação entre essa aparente contradição é preciso resolver esse problema numa unidade numa compreensão mais ampla que coloque cada coisa no seu lugar e é isso que a gente vai tentar fazer aqui então o que eu estou fazendo aqui é é um adendo estou chamando a atenção de vocês para a possibilidade de vocês encontrarem pessoas que eventualmente vão dizer não, cristianismo não tem nada a ver com corpo, alma e espírito é só coisa dos gnósticos cristianismo é corpo e alma a pessoa que fala isso está errada não, ela está certa ela está certa vocês também vão encontrar pessoas que vão falar não, mas na carta de São Paulo aos Tessalonicenses está lá que o Senhor vos santifique o seu corpo a sua alma e o seu espírito então essa distinção existe no cristianismo de algum modo São Paulo era um gnóstico? não essa pessoa está errada? não, ela está certa está aqui no texto então nós temos aparentemente duas maneiras de descrever o indivíduo humano duas antropologias cristãs que em razão da impossibilidade de existir uma contradição dentro da doutrina a verdade não pode se contradizer ela é uma só essa contradição precisa ser resolvida essas duas visões precisam ser integradas em uma só então é isso que a gente vai fazer aqui agora tá a parte mais simples é corpo entender o que é o corpo é muito simples a gente não vai ficar dando aqui definições muito conceituais do corpo porque a percepção a nossa primeira percepção da realidade é a percepção dos corpos então a gente já tem uma critérios de identificação do que é corpo e do que não é corpo muito espontaneamente corpo é basicamente aquilo que ocupa um lugar no espaço aquilo que ocupa um lugar no espaço que tem limites físicos bem definidos quer dizer limites geométricos e é isso que é ocupar um lugar ocupar um lugar é estar em contato por uma espécie de superfície física com outro corpo isso é o que nós chamamos de corpo corpo é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e se você olhar para a nossa constituição existe uma porção do nosso ser existe uma região do nosso ser que ocupa o lugar no espaço quer dizer eu Sérgio estou aqui agora sentado nessa cadeira neste escritório nesta casa neste bairro nesta cidade eu estou localizado eu não estou aí onde vocês estão eu estou aqui então tem um ponto geométrico no espaço ocupado por uma região do meu ser por um elemento do meu ser esse elemento é o corpo então o corpo é isso a parte do nosso ser a região do nosso ser que ocupa um lugar no espaço alma vamos pegar aqui o sentido mais genérico e mais amplo de alma alma é aquilo que anima o corpo então por exemplo nós sabemos que existem corpos que são inanimados existem corpos que são mortos por natureza por exemplo o fogo a terra uma pedra um pedaço de madeira são corpos inanimados eles não possuem alma o que isso quer dizer isso quer dizer que não existe unido a estes corpos não existe uma força que produza movimentos internos a cada um desses corpos se você pegar uma pedra é claro que ela é um corpo ela ocupa um lugar no espaço segundo essa definição bem grosseira que a gente está dando mas você não reconhece na presença da pedra um movimento interno quer dizer a pedra não se desenvolve ela não se desdobra ela não se aperfeiçoa ela não cresce ela não reproduz ela não pensa não tem elementos heterogêneos dentro da pedra cada um funcionando cada um realizando uma função diferente em articulação em harmonia com as outras com os outros órgãos e o que a gente chama de alma é justamente o princípio a força se vocês quiserem que produz esses elementos esses movimentos internos em alguns corpos por exemplo se eu pegar uma pedrinha e botar na terra por mais que eu regue que eu deixe faça o sol chegar até aquele lugar e cuide dela não vai acontecer nada porque não tem uma força dentro da pedra que vai ser ativada e começar a se desenvolver a produzir movimentos internos a partir da ação do sol e etc não a pedra ela é um puro corpo enquanto tal ela só pode ser movida exteriormente ela só pode ser movida por outros corpos e não por ela mesma Natão colocou que anjos tem alma ou são puro espírito olha só se a alma é o princípio que anima o corpo um anjo não pode ter alma porque o anjo não tem corpo o que o anjo tem é espírito no sentido estrito o anjo tem um espírito e não tem alma nem corpo tá isso aí a gente vai voltar eu espero que eu me lembre de voltar nesse ponto é é mais pro final da live tá mas se a alma a definição de alma que a gente tá dando é uma força é um princípio uma essência se vocês quiserem que anima o corpo e faz esse corpo produzir movimentos internos diferenciações internas uma organização dinâmica uma configuração uma heterogeneidade de partes que estão cada uma delas cumprindo uma função diferente isso que você encontra num vegetal por exemplo se você botar semente na terra a semente vai começar a se desenvolver e vira uma árvore imensa que produz frutos opa é claro que tem alguma coisa ali que não se reduz ao componente corpóreo tem algo ali que transcende o elemento corpóreo esse algo é o que a gente chama de alma que é aquilo que anima o corpo que faz o corpo ter movimentos internos se a alma é aquilo que anima o corpo e se o anjo por definição não tem corpo ele não tem alma tá agora é claro que ele tem alguma coisa parecida com a alma mas que rigorosamente não pode ser chamado de alma porque não tem a função de animar um corpo de animar uma matéria o que define a alma é que ela foi feita para animar um corpo para gerenciar um corpo a nossa alma está gerenciando os nossos olhos os nossos órgãos internos está gerenciando o nosso cérebro o nosso crescimento a força que bota tudo isso em movimento de modo ordenado dinâmico harmônico é o que a gente chama de alma então o Nathan colocou aqui para ter alma tem que ter corpo necessariamente sim embora embora e aí a gente já vai chegar no espírito já já embora algumas almas podem temporariamente se sustentarem na existência independente do corpo se não o ser humano não teria uma alma imortal veja bem se não quando nós morrêssemos a nossa alma deixaria de existir então a alma ela tem por função o animal corpo mas algumas almas de algumas espécies de alguns gêneros de seres na verdade de um gênero que é o ser humano tendo-se separada do corpo no momento da morte ela pode continuar existindo temporariamente e é por isso que vai existir depois a ressurreição dos corpos porque se a função da alma é animar o corpo se ela está ordenada ao corpo um ser humano que tem uma existência anímica psicológica separada do corpo ele está amputado num certo sentido da sua integridade ele está tendo uma existência parcial alô Samuel seja bem-vindo então a nossa existência depois da morte até o juízo final quando ocorrerá a ressurreição dos corpos é uma existência meio parcial meio relativa existem até discussões discussões sobre se nós podemos de fato chamar essa alma separada como os filósofos dizem a alma separada do corpo de ser humano tá mas a gente vai já vamos chegar nesse mistério aí tá bom já vamos chegar nesse mistério aí deixa eu só ver se a pergunta que tinha antes aqui Caon está perguntando os animais também possuem alma e consequentemente espírito a gente ainda não chegou no espírito tá mas é claro que os animais possuem alma isso é evidente é só você se perguntar um animal tem movimento interno ou ele é como uma pedra que só se movimenta na medida em que é arrastado pelo vento ou pelo fogo ou qualquer coisa assim não o animal tem movimento interno quando o vento chega até o animal trazendo um cheiro esse cheiro desencadeia uma série de movimentos internos dentro do animal ele lembra de um ser que tem aquele cheiro ele sente fome ou sente necessidade de fugir e a fome é o que? o desejo a fuga é o que? a aversão então tem um monte de operações internas heterogêneas organizadas que animam aquele corpo físico que você vê do animal então é claro que um animal tem alma é só você se perguntar o corpo de um animal é animado? é claro que é se você não conseguir perceber se é basta olhar para o nome o animal chama animal porque nele a presença da alma é muito mais evidente do que no vegetal inclusive o vegetal você é interessante porque eu nunca estava pensando nisso hoje eu nunca mexi com planta depois que eu me casei mudei para a minha casa para a casa que hoje é minha onde eu moro eu comecei a cuidar das plantas e aí você começa a perceber com mais clareza que a planta é animada é claro que você sabe disso porque lá no jardim de infância no prézinho a professora te ensinou a pegar um feijãozinho botar no algodão e você acompanhar o crescimento você já tem noção disso você aprende isso mas a gente tem pouca experiência disso e quando você começa a plantar e acompanhar e ver a mudança a reação daquele ser de acordo com a mudança da estação de acordo com a quantidade de chuva quantidade de sol e etc quantidade de água que você joga e você vai ver no bruto se desenvolver ao longo dos dias fica mais claro para você que aquilo ali é um ser animado é um ser que tem alma um vegetal tem alma uma planta tem alma é claro claro que tem isso quer dizer que ela tem uma alma imortal não isso quer dizer que ela tem espírito não quer dizer que ela tem um princípio uma força que anima e dinamiza aquele corpo produzindo movimentos internos relativamente autônomos tá um ser inanimado é muito mais passivo você chuta a pedra ela não reclama tá bom você chuta uma planta ela também não reclama mas ela morre tá mas ela reage de algum modo agora você chuta um gato cara você chuta um cachorro e vai te morder o animal leva esse nome de animal porque nele a ânima o ânimo que move o corpo a alma é muito mais evidente do que no vegetal então ele acaba sendo ali o protótipo ali do ser animado tá isso quer dizer que o animal tem uma alma imortal que ele vai pro céu que ele tem um espírito não não quer dizer isso a gente vai vamos investigar isso já já tá mas é claro que os animais assim como as plantas possuem alma tá qual a conexão entre alma e razão e vontade vamos chegar nisso aí já já Soraya os animais também possuem alma então quando eles morrem também acontece a separação da alma e dos corpos sim também acontece mas isso não quer dizer que a alma deles vai conseguir se sustentar independente do corpo a gente não sabe isso ainda tá vamos investigar tá mas é o que a gente chama de morte o que é a morte a morte é porque somente os seres animados morrem porque só os seres animados morrem porque uma pedra não morre tá porque a morte é justamente a perda do princípio animador do corpo morte nada mais é do que isso é a separação da alma e do corpo é a perda do princípio que animava aquele corpo então por que a planta morre porque ela tem alma em algum momento a união misteriosa entre a alma e corpo entre essa força dinâmica e o corpo passivo em algum momento essa união se rompe e isso é o que a gente chama de morte o corpo o que acontece a planta vira pó vira mineral é isso que acontece todo ser vivo quando morre o corpo vira mineral vira um corpo morto uma mistura de elementos então no caso dos animais respondendo aqui o Kauan quando eles morrem a alma se separou do corpo isso quer dizer que essa alma vai conseguir se sustentar na existência sozinha ela possui essa propriedade não a gente não sabe ainda uma coisa não está diretamente ligada a outra o fato da morte ser a separação entre alma e corpo não quer dizer necessariamente que essa alma vai continuar existindo porque se ela for totalmente dependente do corpo nas suas operações tão logo ela se separa do corpo ela não pode existir mais ela não pode existir mais ela desaparece num certo sentido ela sai da existência então vamos voltar e caminhar subir essa montanha devagarzinho se vocês não estiverem entendendo falem aí Lucas está colocando aqui quando eu jogo glifosato imagino que seja isso nas bichanas o senhor acredita que as plantas quase falam você deve estar aspirando um pouquinho desse negócio aí junto mas vamos lá eu já vi plantas falar mas estava jogando um remédio também ali na planta ou em mim e aí as plantas falam mesmo bem então a alma é isso é o princípio que anima o corpo e dota esse corpo de movimentos internos só que olha só esses movimentos internos eles são muito variados o primeiro grau dele o primeiro grau desses movimentos internos é o que a gente chama de vida o primeiro grau desses movimentos internos dessa dinâmica produzido pela alma é o que a gente chama de vida então assim no vegetal alma e vida é a mesma coisa porque o vegetal só tem esse primeiro grau da alma só tem esse primeiro nível de operações da alma que é o nível responsável pela nutrição pelo crescimento pela diferenciação das partes e pela reprodução da espécie então assim nutrição crescimento diferenciação das partes reprodução não são propriedades naturais dos corpos os corpos que possuem essas propriedades as possuem em razão da alma que está unida àquele corpo certo é em razão da alma que está unida àquele corpo que aquele corpo pode se nutrir de um outro corpo crescer se desdobrar se desenvolver segundo uma espécie específica que é dada pela própria alma e se reproduzir você imagina uma pedra se reproduzir produzir um monte de pedrinha ela pode até fazer isso mas não é uma reprodução é uma divisão de si mesmo você pode quebrar uma pedra em várias pedrinhas mas uma árvore ela produz infinitas outras árvores continuando sendo na mesma continuando na mesma árvore então as operações internas que estão presentes ali por exemplo no vegetal exclusivamente o vegetal só tem essas operações internas quer dizer que a alma do vegetal só produz nele nutrição crescimento desenvolvimento e reprodução esse conjunto de operações é o que a gente chama de vida vida não é nascimento desenvolvimento reprodução e morte não é isso nascimento não é critério para você dizer se a coisa está viva ou não isso aí vai levar você a cometer aborto as propriedades que definem um ser vivo que derivam dessa alma é nutrição crescimento e reprodução em crescimento a gente engloba desenvolvimento desdobramento etc então essa é a primeira o primeiro conjunto de operações internas produzidas pela alma o vegetal então é o primeiro é o primeiro gênero de corpo vivo de ser vivo são os vegetais e neles a alma se confunde com a vida porque a alma só produz naqueles corpos vegetais essas operações que definem o que a gente chama de vida tá nos animais a alma ela é de uma natureza um pouco mais elevada a alma animal ela tem uma natureza mais elevada então ela anima aquele corpo do animalzinho produzindo além das operações vegetativas além da nutrição crescimento de reprodução ela produz outras operações o animal tem sensações tem emoções tem apetites ele tem imaginação ele tem memória todas essas operações são operações internas inconcebíveis numa pedra tá e relativamente inconcebíveis num vegetal também dá até pra você forçar um pouquinho imaginar um vegetal sei lá pensando imaginando mas é um exagero que só é possível de você fazer com certa verossimilhança porque o vegetal também tem vida também tem alma mas então quer dizer que no animal a alma ela não produz somente vida além da vida ela produz sensibilidade ou sensualidade que é o termo técnico da tradição filosófica ocidental pra isso pra essas operações tá o animal ele tem sensibilidade e sensualidade quer dizer ele percebe ele vê ele ouve ele sente sabor e toda essa percepção produz nele reações emotivas ele gosta não gosta ele se entristece ele se alegra ele deseja ele foge ele tem medo ele tem coragem e ele imagina ele tem imagens retidas na mente dele etc tudo isso aí o que está produzindo isso aí não vem do corpo isso aí são propriedades que se manifestam no corpo em razão de uma alma mais elevada que a simples alma vegetal mas tudo isso é alma tá por quê? porque o que que essa força que está unida ao corpo está produzindo ela está produzindo uma animação no corpo então enquanto essa força produz animação no corpo ela é chamada de alma mas existem graus de alma a alma do vegetal está num grau inferior em relação à alma do animal é claro tá bom vamos lá vida então é um tipo de composto da alma não vida é um conjunto de operações da alma vida é um conjunto de operações que a alma realiza no corpo quais operações nutrição crescimento e reprodução isso é o que a gente chama de vida tá embora a gente possa usar a palavra vida no sentido analógico para falar da vida da percepção a vida da memória é no sentido analógico vida mesmo é aquele conjunto de operações que você constata com muita clareza ali nos vegetais tá e que também estão presentes nos animais e nos homens porque a alma na medida em que ela vai se tornando mais nobre e produzindo operações mais sutis menos incorpóreas tá ela vai conservando essas operações anteriores quer dizer um corpo para poder ver ouvir desejar se emocionar ele precisa primeiro se nutrir crescer e se reproduzir então o animal ele tem a alma vegetativa ele é vivo portanto e além disso ele é sensível ele produz operações sensitivas e isso que faz com que a gente julgue que o animal tem uma alma mais nobre mas ainda é alma repito por quê porque essa força e material que está presente ali naquele corpo está cumprindo a função de animar aquela matéria animar aqueles órgãos aqueles aquela estrutura corpórea toda ali do animal então o animal tem alma o animal tem alma tá certo o animal tem alma isso aí é a gente não pode ter dúvida em relação a isso agora olha que coisa interessante o que que a gente percebe em termos de diferenças ontológicas vamos dizer assim entre a alma do animal e a alma do vegetal a alma do animal ela já tem um grau de imaterialidade de independência do corpo maior do que a alma no vegetal quer dizer tanto a alma do animal quanto a do vegetal estão ligadas ao corpo e operam a partir do corpo né pra você ver você tem que ter olhos pra você ouvir você tem que ter orelha ouvido pra você imaginar você tem que ter cérebro tá pra você sentir medo pra você sentir raiva você tem que ter coração então a alma do animal tá dependendo ela depende do corpo ela depende dos órgãos ela opera a partir do corpo tá mas compara uma coisa compara a memória tá compara a memória com a nutrição se eu te perguntar o que que é o que que é mais imaterial o que que é mais sutil a memória ou a nutrição se você olhar direitinho você vai me responder a memória a memória é mais sutil quando você lembra de uma coisa tá você tá caminhando na direção da imaterialidade embora você ainda esteja usando o cérebro pra poder se lembrar se o seu cérebro for danificado a sua memória é danificada agora a nutrição ela é um processo muito mais é muito mais a relação entre a alma e o corpo na nutrição é muito mais mais íntima ela é muito mais íntima na nutrição você pega o corpo e joga pra dentro e a sua alma trabalha aquela matéria ali na memória não você percebeu uma pessoa que tá lá do outro lado a imagem dela entrou pra sua cabeça ficou guardada na memória de vez em quando você lembra dela e fica com raiva ou fica apaixonado ou sei lá ou chora de saudade então da alma do vegetal para a alma do animal existe um processo de uma crescente independência do corpo embora no animal a alma ainda não seja independente do corpo tudo no animal depende de órgão corporal a operação mais alta do animal que sei lá é a imaginação a memória depende do cérebro sem cérebro não tem imaginação não tem memória mas são operações mais sutis mais etéreas que estão caminhando na direção de algo que você poderia chamar de espiritual se eu perguntar pra você o que é mais espiritual um animal ou uma planta no sentido real da coisa não no sentido simbólico você vai ter que falar é o animal as operações do animal são muito mais sutis tanto é que eu costumo falar isso é muito mais fácil você conversar com um animal do que com uma planta você até pode conversar com uma planta mas nem todo mundo consegue a maior parte das pessoas vai se achar meio maluco com uma pedra ninguém conversa a gente até usa a expressão quando você está conversando com alguém e a pessoa não te dá ouvidos você fala assim eu estou conversando com a parede porque a gente sabe que é ridículo conversar com uma pedra com um ser morto com um vegetal por ele ser vivo já não é tão estranho quanto conversar com uma pedra mas ainda é muito estranho com um animal depende do animal conversar com a minhoca é muito estranho porque a minhoca está muito próxima do vegetal ainda mas com o cachorro é quase impossível não conversar com ele porque ainda que você saiba que ele não entende o que você fala no sentido humano você sabe que ele tem memória que ele tem sentimentos e que o tom da sua voz que o ritmo da sua fala está produzindo afetos nele e respostas no comportamento dele então é praticamente impossível não falar com um animal ainda que isso não seja exatamente fala mas é um grau de comunicação que é impossível ter com um vegetal rigorosamente falando agora quando você pensa na alma humana e aí a gente vai chegar no espírito quando você pensa na alma humana acontece uma coisa diferente porque na alma humana aparece um tipo de movimento interno que ele é tão sutil tá ele é tão sutil que ele já não precisa mais de órgão corpóreo ele já não depende de órgão corpóreo mais para funcionar e é essa operação ou essas operações esses movimentos internos que só a alma humana pode produzir ou seja são esses movimentos internos que a alma humana produz no ser humano no indivíduo humano movimentos que já não dependem de órgãos corpóreos não depende mais do olho não depende mais do cérebro esse conjunto de movimentos de operações que nós chamamos de espírito então aqui uma primeira definição de espírito espírito é o nome dado as operações da alma humana que não dependem de órgãos corpóreos espírito é o nome dado as operações da alma humana portanto não é uma coisa diferente da alma é um nome dado por uma região da alma humana operações que não dependem de órgãos corpóreos embora elas estejam acontecendo aqui na sua alma que está unida ao seu corpo em si mesma elas não dependem de órgãos corpóreos para funcionar quer dizer se o seu cérebro for afetado essas operações não serão afetadas na sua essência quais operações são essas aquelas que definem o ser humano aquelas que diferenciam o ser humano do animal a inteligência quer dizer o intelecto a capacidade de inteligir alguma coisa de entender o ser de alguma coisa o que é inteligência é a capacidade de você entender o que as coisas possuem de permanente e de metafísico de não físico é a capacidade de você entender a essência das coisas a essência eterna das coisas no certo sentido a capacidade de você entender a verdade aquilo que faz você entender matemática aquilo que faz você entender geometria aquilo que faz você entender aquilo que faz a gente poder dar uma aula como essa quando a gente fala de tudo isso que a gente está falando aqui é porque nós temos porque eu não posso dar essa aula para cachorros ou para golfinhos por mais inteligentes que eles sejam porque eles não conseguem compreender a essência dessas coisas e aqui nós estamos falando de essências essas essências são realidades não físicas elas não tem nada de físico embora o cachorro seja físico a essência do cachorro não é física o ser do cachorro não é físico embora a planta seja física a essência da planta aquilo que eu apreendo com a minha inteligência e que me faz saber o que é ser uma planta esse conceito de planta isso não é físico e eu tenho enquanto ser humano eu tenho a minha alma produz em mim uma operação interna que me permite compreender a essência das coisas isso nós chamamos de inteligência ou intelecto 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 e essa operação ela não depende de órgão físico ela não depende do meu cérebro ela não depende do meu olho da minha língua do que for como é que eu sei que ela não depende disso tem várias maneiras de você saber isso mas uma delas é a seguinte que talvez seja mais simples mais fácil de explicar o objeto da inteligência aquilo que a inteligência percebe o objeto do olho é a cor que é uma coisa física o objeto da memória é uma forma sensível que também tem uma coloração uma figura que também é sensível é material por isso ela depende de algum modo de um órgão físico agora o objeto da inteligência não tem nada de material é uma essência nua despida de qualquer informação material a essência do cavalo não tem tamanho não tem cor não tem pelo não tem nada é físico é uma pura essência um puro conceito uma pura realidade inteligível como o objeto da inteligência não tem nada de material a própria inteligência pela qual eu capto essa essência também não pode ser material aqui está o ponto para a gente entender o que é o espírito se o objeto da inteligência é imaterial isso exige que a própria inteligência seja imaterial senão ela não captaria esse objeto enquanto imaterial se a minha inteligência fosse material quer dizer se ela dependesse de algum órgão físico por mais que ela olhasse para o objeto imaterial ela mancharia esse objeto um pouquinho ela deixaria traços materiais nesse objeto mas a inteligência ela é translúcida ela é transparente ela pega o objeto imaterial enquanto imaterial e por isso ela tem que ser imaterial também isso é um princípio filosófico que os medievais anunciavam assim uma coisa é sempre recebida por um recipiente ao modo do recipiente quer dizer se eu boto água nessa xícara a água ganha a forma da xícara essa xícara tem um formato aqui meio esquisito a água entra nela e ganha esse formato porque a coisa recebida é sempre recebida segundo o modelo a forma do recipiente então a água se adapta ao formato do recipiente ora a minha inteligência é um recipiente de essências ela recebe essências como ela faz isso não é o caso aqui agora mas o fato é que ela recebe essências senão a gente não estaria falando disso aqui agora seria impossível inviável uma live se a gente não tivesse inteligência para receber essências para captar essências e as essências que a minha inteligência recebe são imateriais se as coisas recebidas são recebidas ao molde do recipiente e se as essências que eu recebo na minha inteligência são recebidas imaterialmente quer dizer que o recipiente é imaterial a minha inteligência também é imaterial ela não depende de órgão corpóreo porque ela não deixa nenhum traço material nos objetos que ela capta que ela capta enquanto essências enquanto objetos inteligíveis por isso que a inteligência é diferente da imaginação a imaginação tem um monte de traços materiais imagina um cavalo branco você imagina um cavalo branco tem um cabelo meio acinzentado tem um tamanho tem músculos isso aí são traços físicos que a imaginação não consegue abstrair porque a imaginação ainda é física em certa medida ela depende de um órgão físico que é o cérebro que são sentidos também agora pensa entende o que é ser um cavalo capta a essência do cavalo que não depende do branco nem do malhado nem do sei lá não me lembro mais quais são as classificações de cores lá do cavalo o baio sei lá baio e etc a essência do cavalo não depende das cores e essa essência não é a sua imaginação que capta é a sua inteligência e se ela capta essa essência enquanto objeto imaterial ela mesma é imaterial então tem na alma humana uma operação interna que não depende de órgão corpóreo quer dizer que a função dessa operação já não é mais animar um corpo olha que interessante tem algo na alma humana uma operação na alma humana cuja função não é mais animar um corpo exatamente ela já tem uma função mais nobre que não depende do corpo ela lida direto com coisas incorpóreas por isso ela é chamada de espírito então o mais correto seria dizer o ser humano tem uma alma espiritual quer dizer uma alma que lá no alto dela ela produz operações que já não tem função exatamente de animar o corpo ela já tem operações já é capaz de operações independentes do corpo independentes do corpo deixa eu ver aqui as perguntas vamos voltar que ainda não essa é a primeira noção de espírito espírito é o nome dado as operações da alma humana que não dependem do corpo que operações são essas duas básicas inteligência e vontade quando você quer alguma coisa não é quando você deseja quando você quer quando você decide tá pensa uma coisa é você desejar estou desejando muito a mulher do próximo mas aí você intelige cara mas isso é errado isso é errado então eu não quero fazer coisa errada percebe a diferença do eu desejo a mulher do próximo que vem de baixo pra cima pelo eu não quero fazer uma coisa errada eu quero ir pro céu esse eu quero ele não é determinado por coisas físicas ele é determinado por uma essência que você percebeu então ele é um apetite que não depende do seu corpo embora ele esteja anexado ao seu corpo porque ele faz parte da alma que tá animando o seu corpo lá com as potências vegetativas tá gerenciando a sua sensibilidade com as potências animais que você possui mas a vontade mesmo ela não depende de órgão corpóreo porque ela é um apetite por algo imaterial e por isso é difícil para o homem bruto que vive muito apegado à sensibilidade à dimensão animal entender o o homem justo porque ele não entende que apetite esquisito é esse que o homem justo tem o cara fala assim mas você não quer cerveja você não quer mulher você não você não quer viver o homem justo fala não eu quero Deus eu quero o bem eu quero a justiça eu quero o espírito eu quero a metafísica eu quero essas coisas o outro cara não entende porque ele só consegue captar coisas que tem traços materiais e o querer Deus o querer o bem o querer a justiça é um querer que se passa num nível metafísico acima das operações corpóreas então inteligência e vontade são componentes da alma humana que por não dependerem de órgãos físicos são chamados de componentes espirituais e essa região essas operações são chamadas de espírito como nós pecamos com o corpo com os desejos sentimentos emoções imaginação e com a razão e a vontade com a inteligência e com a vontade como nós pecamos com essas três partes da alma humana São Paulo diz por isso São Paulo diz que o Deus da paz vos santifique em tudo a fim de que todo o vosso espírito e a alma e o corpo se conservem sem culpa para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na hora de pecar nós pecamos com o corpo com as mãos com a língua nós pecamos com os desejos com a imaginação e nós pecamos com a inteligência e com o nosso centro decisório a nossa vontade por isso São Paulo está usando essa distinção para dizer que é preciso santificar essas três instâncias o corpo que é uma instância substancialmente autônoma vamos dizer assim isso é relativamente essas coisas todas a gente fala de uma maneira meio relativa e para aprofundar a coisa vai ficando mais complicada mas o corpo ele é diferente da alma substancialmente num certo sentido são dois componentes separados que são unidos por Deus ele pede que seja santificada a alma e pede que seja santificada uma operação específica da alma que é aquela que não depende do corpo que é o que ele chama aqui de espírito a inteligência e a vontade deixa eu dar aqui bem acho que deu para entender esse primeiro ponto vamos pegar essa tríade agora e vamos dar o nome grego para cada uma dessas partes o corpo os gregos chamavam de soma a alma na medida em que ela anima o corpo na medida em que ela produz operações internas que dinamizam os órgãos corpóreos e que dependem dos órgãos corpóreos tal como a nutrição o crescimento a sensibilidade a apetite a nossa sensualidade quer dizer a região dos apetites a imaginação nessa medida a alma era chamada pelos gregos de psique é o que nós chamaremos hoje de dimensão psicológica ou psíquica e essa região mais alta da própria alma que não depende de órgãos corpóreos e que já tem por objeto essências incorpóreas e imateriais os gregos chamavam de nous n-o-u-s nous então soma corpo psique alma no sentido das operações que animam e administram um corpo partes corpóreas que dependem de partes corpóreas e nous as operações dessa mesma alma mas que já não tem uma relação com o corpo que já estão direcionadas a objetos incorpóreos que não dependem de órgãos corpóreos para operar e que portanto não são exatamente animadoras do corpo por isso são chamadas de espírito mas não são não são enquanto o corpo é substancialmente diferente da alma num certo sentido isso que a gente está chamando de espírito não é uma coisa diferente da alma é só uma operação própria da alma humana por quê? porque senão você ia ter que dizer que o ser humano tem duas dois princípios formais ali dentro como se ele tivesse duas almas você dizer que o ser humano tem um corpo uma alma e um espírito é um negócio meio esquisito porque o que define o que um ser é é esse princípio formal que é unido ao corpo então se você tem alma humana você é um ser humano agora se você tem uma alma humana e além disso um espírito humano também você tem dois princípios formais e determinantes ali isso não faz muito sentido na verdade isso é contraditório não vou entrar nessa análise aqui agora mas isso é contraditório isso é impossível tanto é que os gnósticos que separam o espírito de alma aí sim os gnósticos falam corpo é uma coisa alma é uma coisa espírito é outra coisa a tendência dos gnósticos é dizer que esse espírito no fundo no fundo é o próprio Deus e que nós temos e que nós somos o próprio Deus numa determinada região do nosso ser que é o espírito então os gnósticos ou os orientais também fazem isso num certo sentido vão dizer que além do seu corpo e da sua alma tem em você o próprio Deus te constituindo substancialmente e por isso nessas tradições o ápice do desenvolvimento espiritual é você se dissolver em Deus é você descobrir que você é o próprio Deus e você se se integra se dissolve se reconhece como sendo o único eu existente que é Deus quem conhece aí hinduísmo budismo e tal tá entendendo do que eu tô falando mas na nossa tradição não na nossa tradição que é muito mais rigorosa intelectualmente falando espírito é um nome dado por uma região da alma que produz responsável por operações que não dependem de órgãos corpórios tô repetindo bastante pra tentar fazer ficar o mais claro possível tá bem deixa eu ver aqui uma questão que o Lucas colocou como eu faço pra refutar a ideia de que minha capacidade de interigir depende do cérebro eu tentei dar um argumento aqui não sei se você pegou Lucas se ela dependesse do cérebro se a sua capacidade de interigir dependesse do cérebro você jamais saberia o que é um triângulo em si mesmo o seu triângulo sempre teria que ser meio vermelho meio verde de um determinado tamanho ele teria que ter algum traço físico porque o recebido é sempre recebido ao modo do recipiente se é o seu cérebro que tá recebendo essas essências elas vão ter que ser corporificadas em alguma medida tá por isso que o que tá ligado ao cérebro é a imaginação que tem resquícios corpóreos ali agora não nem todo mundo vai ser capaz de entender um negócio desse biologicamente a alma se encontra no cérebro sobretudo microtúbulo certo? não a alma ela ela está por algumas operações que ela possui ela está ligada ao cérebro você não pode dizer que ela se encontra no cérebro porque só se encontra mesmo coisas físicas e a alma não é física então você abriu o cérebro você não vai achar a alma lá mas ela está unida metafisicamente ao cérebro aos olhos aos ouvidos aos órgãos sexuais aos órgãos respiratórios etc ela está unida a tudo isso ela está gerenciando tudo isso mas tem operações delas que não estão unidas a nada que é justamente o que a gente chama de espírito a inteligência e a vontade que os gregos chamavam de nous tá daí a ideia de noético noesis ou cognitivo cognos esse nous aí ele vem de gnosiologia gnomo essa partícula nous às vezes aparece um g antes ela tem se você rastrear a raiz dela em outras línguas etc ela sempre vai conotar essa operação mais elevada que o ser humano possui por natureza que é a razão a inteligência a vontade e isso não depende do cérebro por uma questão muito lógica eu tentei explicar aqui aí tem que meditar no assunto agora tem um elemento complicador disso que é maravilhoso que é o que eu vou explicar agora que é uma segunda noção de espírito que é mais elevada do que essa e que só aparece com o cristianismo e num certo sentido é a essa que o São Paulo está se referindo de modo mais profundo principalmente em outras passagens deixa eu ver aqui o segredo do Rosário está colocando então na lógica oriental o espírito é a essência de Deus em nós uma espécie de homem divinizado não é uma espécie de homem divinizado é uma espécie de Deus é uma espécie de Deus que se manifesta enquanto homem não é também uma encarnação é diferente o negócio do Cristo é diferente para os hindus tudo o que existe é Deus Deus absoluto ele entra num processo de auto ilusão ele vai se condicionando mentalmente e isso produz o mundo e as criaturas então as criaturas para os hindus é como se fosse um sonho que Brahma está tendo lá no na extremidade desse sonho tem o ser humano e o ser humano tem a capacidade de acordar para esse sonho só que quando ele acorda o que ele descobre que ele é o Brahma que ele não tem individualidade porque o centro do ser dele era o próprio Brahma então nessas tradições o espírito é o próprio espírito divino na tradição oriental não o espírito num primeiro sentido que é o sentido usado pelos filósofos gregos principalmente espíritos são operações da sua alma operações que não dependem do corpo tá é o conjunto dessas operações e o núcleo da sua alma onde essas operações estão enraizadas São Tomás chama de a essência da alma isso aí é espírito que não é uma coisa diferente da alma e consequentemente não é Deus tá é só um conjunto de operações que você tem e que fazem de você um animal espiritual fazem de você um parente dos anjos que fazem de você imagem e semelhança de Deus mais especificamente imagem de Deus isso é o que o Gênesis quer dizer com imagem de Deus o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus imagem quer dizer o que? as operações naturais que você possui na sua alma e que não dependem do corpo essas operações te fazem uma imagem de Deus assim como os anjos são uma imagem de Deus também porque também possuem essas operações então quer dizer os anjos não tem alma porque eles só tem o sujeito que eles são a essência que eles são só tem essas operações que não dependem de órgãos corpóreos que o ser humano também tem mas no ser humano elas estão unidas as outras operações que dependem do corpo que são as operações sensitivas apetitivas e nutritivas e etc espero que esteja claro isso aqui Tomaso faz sentido dizer que o corpo está na alma e não o contrário seria mais correto dizer isso só que a palavra como a gente tudo que a gente fala de coisas incorpóreas é pura analogia com coisas corpóreas a gente seria obrigado a dar um outro sentido para a palavra estar porque estar indica lugar e lugar é uma propriedade dos corpos então quando você diz que o corpo está na alma você está dando um sentido um pouco diferente para a palavra estar o que você está querendo dizer no sentido com essa expressão você está querendo dizer que no fundo no fundo a nossa alma não está dentro do corpo mas o nosso corpo é constituído moldado e definido pela nossa alma que num certo sentido não está em lugar nenhum porque ela não ocupa lugar e espaço mas ela existe ela tem uma modalidade de presença que não é espacial então São Tomás se eu não me engano diz isso seria mais correto dizer que o corpo está na alma do que a alma no corpo maravilha after school Sagrada Família o que acontece na nossa alma no momento do batismo aí a gente vai entrar na noção de espírito propriamente cristã que é o que se chama na tradição de pneuma tá então nós temos quatro quatro distinções que a gente está fazendo aqui embora o título da live seja corpo, alma e espírito tá eu botei quatro símbolos ali na divulgação da live correspondendo aos quatro elementos terra, água ar e fogo por quê? porque a palavra espírito pode ser usada em dois sentidos o primeiro sentido é esse que a gente acabou de descrever onde a palavra espírito indica as operações da alma humana que não dependem de órgãos corpóreos e que lidam com objetos corpóreos incorpóreos desculpa agora existe um outro sentido da palavra espírito que é o que aparece mais propriamente com o cristianismo que em grego o termo usado é pneuma pneuma é a dimensão pneumática esse é o homem pneumático do qual fala São Paulo então a gente já pode fazer uma analogia com os quatro elementos aqui é uma analogia ela é um pouco fraca mas ela ajuda o corpo está ligado ao elemento terra simbolizado pelo elemento terra a alma enquanto princípio que anima o corpo e que portanto depende dos órgãos corpóreos para poder funcionar simbolizado pela água a água que é misturada com a terra e que forma o barro na medida em que a água torna a terra maleável e moldável isso simboliza a alma animando o corpo então a água é a alma o ar o ar seria essas operações da alma que não dependem de órgãos corpóreos seria o espírito portanto no sentido natural no primeiro sentido da expressão espírito pelo fato do ar circular a água ainda cai ela não é terra mas ela tende para a terra ela cai para a terra então isso indica a alma enquanto dependente do corpo o ar ele não cai mas ele também não sobe totalmente ele circula ele sobe um pouco desce um pouco sobe então ele fica circulando de algum modo esse ar então indica essa capacidade que o ser humano possui de aprender abstratamente essências e materiais essa capacidade está atrelada à alma e portanto ao corpo mas na sua operação não depende de órgãos corpóreos nem tem por objeto alguma coisa corpórea tem por objeto uma pura essência então o ar simbolizaria o nous então vamos fazer assim terra é o soma que é o corpo água é a psique que é a alma enquanto o princípio animador do corpo o ar é o nous que são as operações da alma que não dependem do corpo a live vai ficar gravada depois vocês podem ouvir isso de novo e anotar e passem para outras pessoas para que elas possam pegar isso aqui eu estou tentando ser o mais claro possível para a gente ter mesmo esse conhecimento porque por exemplo para a sua vida intelectual você tem que saber o que é o nous você tem que saber a diferença de inteligência para a imaginação o pessoal fica e pergunta por que eu não avanço na vida intelectual não avança na vida intelectual muitas vezes porque você só trabalha com a imaginação você ainda não encontrou a sua inteligência dentro de você por que eu não avanço na minha vida moral porque você ainda não encontrou a sua vontade aí dentro você está trabalhando com apetites sensíveis com desejo com medo isso aí às vezes dá certo às vezes não dá você ainda está refém das coisas físicas para ter uma vida intelectual genuína você precisa identificar dentro de você as operações do espírito inteligência e vontade tem uma memória especial também que é uma memória intelectual que eu não falei aqui se você não identifica isso você não tem vida intelectual sua vida intelectual vai ficar se passando no mundo da imaginação e aí você vai ser sempre um intelectual mediano ou um intelectual vaidoso ou um intelectual arrogante esses intelectuais aí que tem que passar metade do tempo falando da sua titulação ao invés de fazer as pessoas entenderem as coisas bem agora o que que acontece quando a gente é batizado quando a gente é batizado tá o espírito santo infunde na nossa alma uma coisa chamada graça santificante a graça ela está para a nossa alma mais ou menos como a nossa alma está para o nosso corpo a nossa alma anima o nosso corpo a graça anima a nossa alma ela vivifica a nossa alma então assim como o nosso corpo é passivo em relação a alma que o anima a nossa alma é passiva em relação a graça que a vivifica que a aperfeiçoa e essa graça que é infundida na nossa alma misteriosamente sacramentalmente ela produz na nossa alma duas coisas as chamadas virtudes infusas e os chamados dons do espírito santo tá tudo isso são dons num certo sentido tudo isso são virtudes são qualidades que a graça santificante infundida na nossa alma vai enxertar na nossa alma das virtudes infusas tem três que são especiais que são as virtudes teologais fé, esperança e caridade fé, esperança e caridade não vou explicar isso em detalhes vou deixar pra uma outra ocasião dá até pra fazer uma mentoria sobre as virtudes teologais a gente acabou de fazer uma sobre as cardeais podemos fazer uma sobre as teologais e os dons do espírito santo tive uma ideia agora as virtudes teologais elas elas são responsáveis por permitir que a sua alma se una a Deus interiormente a sua dimensão espiritual no primeiro sentido a sua inteligência e a sua vontade já podem conceber Deus e até querer Deus mas de uma maneira indireta de uma maneira conceitual ainda agora pra que a sua inteligência e a sua vontade comecem a se unir a Deus elas vão precisar de virtudes que só Deus pode dar a ela porque não tem proporção entre o homem e Deus não tem como o homem ficar escalando até chegar em Deus porque é infinito a distância entre o homem e Deus é infinita não dá pra você ficar escalando até chegar você nunca vai chegar só se Deus estender a mão pra você e ele estende e ele infunde na sua alma três canais pelos quais você vai poder se unir intimamente com ele esses três canais são as três virtudes teologais fé, esperança e caridade pela fé você vai ser capaz de conhecer Deus interiormente é o conhecimento que vem pela fé não é o conhecimento racional tá não é o conhecimento filosófico de Deus é o conhecimento interior de Deus tá pela esperança você vai ser habilitado a desejar esse Deus que você vai conhecer e as coisas anexas a esse Deus o paraíso a bem-aventurança etc e pela caridade você vai começar a se unir a esse Deus ainda em vida você vai começar a se unir a ele como quando você se une a uma pessoa amada mesmo a pessoa está viajando muito tempo chega você vai encontrar com ela no aeroporto e dá aquele abraço gostoso e fica alegre você vai se unir a Deus nesse sentido pela caridade tá então quer dizer o que que essas virtudes que são enxertadas na nossa alma pelo batismo elas abrem uma potência da nossa alma uma possibilidade na nossa alma que não existia naturalmente o homem naturalmente não tem essas três possibilidades elas são abertas pelo batismo pela graça santificante que é derramada sobre você ali na tradição cristã o que a gente vai chamar de espírito no sentido mais elevado da palavra de pneuma é a alma que teve essa região aberta é essa região da alma é nela que vai se passar a nossa vida espiritual e não na simples inteligência e na simples vontade que é onde se passa a nossa vida intelectual nossa vida de estudos nossa vida de estudos se passa no nos espírito no primeiro sentido nossa vida de oração nossa vida espiritual se passa no pneuma que é a inteligência e a vontade aperfeiçoados pela graça santificante que infunde na inteligência a fé infunde na vontade a esperança e a caridade abrindo dentro de você uma região interior que não existia antes é essa região interior que Cristo fala que é o quarto que você tem que entrar para poder rezar quando for rezar entra no seu quarto fecha a porta e reza para o seu pai que está no céu e Santa Teresa vai dizer que esse céu é essa região isso é a cela interior da qual os santos falam isso é o deserto que você tem que buscar dentro de você para rezar essa é a capela interior que você tem é a arca da aliança dentro de você é a arca de Noé que você tem que construir para se comunicar com Deus e se salvar do dilúvio como diz Hugo de São Vitor então na hora de rezar assim não é sentimento não é imaginação não é nem inteligência e vontade no sentido ordinário é essa região que foi aberta e inaugurada pela graça santificante pelas virtudes teologais só que tem um detalhe as virtudes teologais são infundidas mas elas tem que ser exercitadas você recebe elas de forma seminal elas são sementes se você não exercita a fé a esperança e a caridade se você não aprendeu a fazer ato de fé ato de esperança ato de caridade essa região não se desenvolve ela é um dom de Deus mas ela é um dom que é uma sementezinha é um grão de mustarda você tem que exercitá-la para ela se tornar uma grande árvore e ela começa a se tornar aquilo que as santidades chamam de castelo interior mesmo as moradas do castelo se passam dentro dessa região e não fora se você não descobriu isso e não começou a iluminar dentro de você essa região para que ela se desenvolva você não tem vida espiritual ainda a sua vida é uma vida intelectual ou a religião é para você como acontece com muita frequência ela é para você uma coisa que está ao lado das outras coisas da sua vida igual você tem um time de futebol você tem uma religião você pode até ir à missa todo domingo se confessar ir à missa todo dia você pode fazer isso mas você ainda não entrou nessa região direito na hora de rezar o que você vai ter muita distração muita imagem te perturbando você não vai ter deleite na oração você não vai sentir Cristo você não vai ver Cristo lá dentro porque o Deus aí que está a diferença do cristianismo para o gnosticismo Deus está no ser humano também mas ele está dentro dessa região que ele mesmo abre para poder se comunicar com você então ele não está em você substancialmente como uma parte sua ele está com você porque ele inaugura em você uma via de comunicação pela qual ele pode estar constantemente se comunicando com você ali de uma maneira pessoal como um pai se comunica com um filho é ali que ele te dá a mão e te sustenta é ali que você passa a ser como o filho pródigo que voltou para a casa do pai o homem que vive só a vida somática só a vida psíquica ou só a vida do nous mesmo os intelectuais ele está como o filho pródigo quando ele desperdiça as coisas do pai a herança e vai lá comer comida de porco agora o homem que entra nessa região é o que foi readmitido na casa do pai ele voltou para a casa do pai e o pai faz um banquete para ele porque ele achou essa região que é o pneuma que é o espírito no sentido puro e mais ainda além das três virtudes teologais você vai receber os dons do espírito santo que são sete forças sete operações pelas quais o próprio espírito santo vai começar a te mover então as virtudes teologais elas não dizem respeito a moção do espírito santo elas dizem respeito a união da sua alma com Deus a possibilidade da sua alma entrar em relação íntima com Deus mas os dons do espírito santo vão permitir que Deus mova as faculdades da sua alma a sua inteligência a sua vontade o seu conselho e etc e mais ainda junto com as três virtudes teologais vão vir um cortejo de virtudes infusas que vão aperfeiçoar a sua relação com o mundo porque o objetivo do cristão não é desprezar o corpo e o psiquismo a alma em nome do espírito do pneuma não o objetivo do cristão é chegar no pneuma e trazer a luz fazer a luz do pneuma a luz do espírito no sentido profundo reverberar sobre todo o seu corpo por isso Deus vai te dar virtudes infusas especiais ele vai te dar uma temperança infusa uma coragem infusa que é diferente da temperança e da coragem comum é uma temperança infusa uma coragem infusa uma justiça infusa uma mansidão infusa uma prudência infusa que vão fazer você se relacionar com o mundo do ponto de vista do pneuma do ponto de vista do espírito como filho de Deus isso é um santo isso é um santo o santo é o homem pneumático ele não somente está unido a Deus pelas virtudes teologais não somente é movido as suas faculdades são movidas por Deus pelos dons do espírito santo como as suas operações da alma do psiquismo as operações da alma que estão ligadas aos órgãos corpóreos também estão sendo aperfeiçoadas pelo espírito santo que dá pra ele virtudes infusas que não são as teologais é a temperança pra ele santificar os desejos dele é a coragem a fortaleza infusa pra ele santificar a ira dele a força dele é a justiça infusa pra ele santificar as ações dele e a prudência infusa pra ele santificar a razão dele e tantas outras santa Teresa fala que tem até operações e virtudes desconhecidas então esse é o sentido profundo da palavra espírito veja que o negócio não é difícil mas também não é muito fácil porque a palavra espírito pode ser usada em dois sentidos e em nenhum desses dois sentidos ele é alguma coisa diferente da alma ele é ou operações da alma que não dependem do corpo ou essas mesmas operações aperfeiçoadas pelas virtudes teologais pelos dons do espírito santo e pelas virtudes infusas que vão abrir ali dentro um campo de possibilidades pelo qual esse homem vai se divinizar vai se deificar vai se santificar não é que ele vai se tornar Deus mas ele vai se tornar filho de Deus e o filho recebe a herança do pai então é isso deixa eu ver aqui algumas perguntas sobre as pessoas com deficiência mental autistas por exemplo tem justamente a dificuldade de captar as essências tem dificuldade de captar as essências porque nós captamos as essências com a ajuda da imaginação é da imaginação que a nossa inteligência tira as essências que ela vai captar então embora a nossa inteligência não dependa de órgão corpóreo ela retira ela retira as essências é incorpóreas que ela capta da imaginação que é corpórea então indiretamente problemas mentais neurológicos cerebrais podem afetar a inteligência em si mesmo a inteligência está perfeita mas como que na vida como na vida terrestre ela depende da imaginação a pessoa vai ter a inteligência da pessoa não vai ter de onde tirar o material que ela precisa para captar as essências eu acho que é isso parece que o pessoal entendeu aqui o senhor já leu as obras do padre Garrigou Lagrange recomendo a todos especialmente quando ele trata da alma espírita pois é estou aqui postei agora no stories que eu estou lendo um livro dele o realismo do princípio de finalidade excelente ele é especialista nisso aí é um dos maiores teólogos do século XX recomendadíssimo gente muito obrigado espero que tenha dado para entender isso tal como a propaganda que eu fiz de forma definitiva a live vai ficar gravada não sei se vai ficar gravada há muito tempo mas durante um certo tempo pelo menos essa semana ela deve ficar então compartilhe ajudem a gente aqui a gente tem muita dificuldade para crescer aqui no perfil porque a gente trabalha sozinho sou eu e minha esposa não tem coprodução não tem nada disso então a gente conta com a divulgação de vocês mesmo tá prazer é todo meu segredo do rosário seja bem vinda fica com a gente aqui obrigado Lucas obrigado Alice é Lucas eu vou deixar para responder isso depois ver se eu faço uma live só sobre isso tá bom só para não não ficar muito enfadonho aqui tá mas muito obrigado gente aí pela participação fiquem com Deus que Deus abençoe todos vocês e até mais tchau tchau um abraço que Deus abençoe